Você está ouvindo Futebol na Bola Esportiva Para conseguir abrir o placar Enquanto o Corinthians se defende A postura do Corinthians é o que resta Para fazer nesse momento de pressão Onde a equipe está sofrendo a pressão Ainda mais por estar jogando fora de casa Tem que se defender, se defender muito bem E quando tiver a bola, acalmar um pouco o jogo Cadenciar o jogo Para amenizar a pressão Olha o Atlético Goianiense aparecendo Do cruzamento no meio Jorginho! O Jorginho é do Atlético Goianiense! Quem reina no castelo É o dragão! É gol do Atlético Goianiense! Na jogada pelo lado direito O Dudu aparece Como se fossem as chamas Aparecendo um cruzamento no meio Para Jorginho O chute com um desvio no Raul Gustavo Nada pode fazer Cássio! A bola vai parar no fundo da rede O camisa 10 aparece Vai lá! Abraça a rede Chama ela de meu amor E o dragão marcou Agora no Antônio Ancioli Cairo Tobias Atlético Goianiense 1 Corinthians 0 Jorginho 10 Isso aí meu amigo Bruno Grande jogada do Atlético Goianiense Eu já havia chamado a atenção O VAR sendo acionado Impossível impedimento Traçando as linhas Mais uma bela jogada Atlético Goianiense Essa inversão de bola rápido O Elton Rato cai para o meio Dando espaço para o lateral apoiar Apoiou muito bem O Biton saiu para o meio Para marcar o Elton Rato Criou o espaço O Dudu atacou muito bem Apareceu fazendo toque para trás E o Jorginho O elemento surpresa Que tem feito muito bem Essa função No time do Atlético Goianiense Já há algum tempo Apareceu no meio da área O elemento surpresa Batendo Contou com desvio Que acabou tirando o Cássio da jogada Aqui no meu televisor Podemos ver ele mais ou menos Acredito que vai ser um gol legal Para o Atlético Goianiense E aí gol do Jorginho É o segundo dele Na Copa do Brasil O primeiro foi justamente Na vitória Contra o arquirrival Goiás Agora Atlético Goianiense 1, Corinthians 0 É o que o Atlético buscava É o que o Atlético buscava Mas acredito que vai manter o ritmo Para poder Sair com uma vantagem Um pouco maior Não chamar o Corinthians Para o seu campo de defesa 1 a 0 Para o Atlético Goianiense Gol de Jorginho Está na frente Dragão, Léo Lopes Já era esperado A pressão que o Atlético Vinha fazendo Uma hora ia fazer efeito Jorginho Como elemento surpresa Vem entrando muito bem Na área Para fazer os cruzamentos Para finalizar Para buscar A jogada de ataque Estava criando As principais jogadas de ataque Se infiltrou na marcação Corintiana E conseguiu marcar o gol Essa movimentação Dos meio-campistas Está confundindo muito o Corinthians E se não tomar cuidado Pode tomar mais gols Ainda nessa primeira etapa Tem que tomar cuidado E o Atlético Já tem O Corinthians Para amenizar Essa pressão do Atlético Pode cadenciar um pouco mais o jogo Quando tiver a posse de bola Tocar mais a bola A frente do seu campo de defesa Tocar mais a bola no ataque Buscar mais jogadas verticais De ataque Para assim Não atrair tanto o Atlético No seu campo Tudo bem que há a pressão Do time goianiense Mas o Corinthians sim Ainda dá para cimpar na partida Tem que entrar no jogo E conseguir fazer o jogo Ser mais competitivo Daqui para frente E o Atlético goianiense Vem para o campo de ataque Bola do lado esquerdo Léo Pereira bateu Colocado Categoria um tapa de qualidade monstra do Léo Pereira Numa ótima jogada no campo ofensivo O Léo Pereira recebeu Teve a torcida do Castelo do Dragão E quem faz a festa E quem faz a festa É a torcida rubro-negra Vai lá bola Abraça a rede Chama Ela de meu amor E o Dragão ampliou Agora no Antônio Ascioli Cairo Tobias Atlético goianiense 2 Corinthians 0 Léo Pereira 21 Léo Pereira 21 Que acabou de entrar na partida O Jorginho acabou de colocar em campo E aí o Atlético goianiense Fazendo o que fez o jogo inteiro Saindo em velocidade Trocando passes em velocidade Saindo de uma ponta Buscando o meio O Chiron abriu Com o Marlon Freitas Se eu não me engano O Marlon Freitas achou o Léo Pereira Que teve o trabalho Apenas de dominar Ajeitando para o meio Bateu colocado Bateu por cima do Cássio A bola morreu No fundo da rede Um belíssimo gol em Goiânia Um belíssimo gol de Léo Pereira E agora O Atlético goianiense Abre 2 a 0 Será que a história Vai se repetir igual 2021? O Atlético goianiense Vencendo a primeira partida Por 2 a 0 E eliminando o Corinthians? Será, Léo Lopes? Será que a história Se repete 2 a 0 Para o Atlético goianiense E gol de Léo Pereira? Uma partida muito boa Do Atlético goianiense Líntida proposta Desde a primeira etapa Desde os primeiros minutos Era pressionar o Corinthians Era buscar Essa vitória No primeiro jogo Para levar para São Paulo Um ótimo resultado E está conseguindo Conseguiu neutralizar O ataque do Timão O Corinthians criou Muito pouco Levou pouquíssimas chances De perigo A equipe do Atlético E com muito mérito Consegue esse resultado Desde a primeira etapa Trocando passos Desde a primeira etapa Partindo para cima Fazendo triangulações Uma boa movimentação Do meio campo para frente E confundir a marcação Do Corinthians Que não esperava Esse posicionamento Aparentemente Com esse campo ofensivo Desse bloco ofensivo Atlético goianiense E assim Chega aí Ao segundo gol Um golaço Um golaço Muito mérito Do atacante Que acertou o chute E é o que se desenhou A partida Bruno Um atlético Vivo no jogo Um atlético Competitivo Que partiu para cima E o Corinthians Que esboçou uma reação Mas não conseguiu A estratégia do Atlético Hoje E aqui deu certo É que neutralizou o Corinthians Rádio Polo Esportiva A rádio de todos os esportes